Virgem, bem-vindo ao seu horóscopo diário, você experimentará os efeitos positivos dos esforços feitos no passado, é motivo de comemoração, uma sensação de bem-estar interior irá ajudá-lo a relativizar muitas das suas ideias e a tranquilidade irá ajudá-lo a garantir esse sentimento. Você precisa sair da sua rotina, faça isso antes de se sentir completamente saturado, uma sensação de bem-estar interior permite que você coloque muitas boas ideias em perspectiva e a atmosfera calma lhe dará força, você terá a sensação de que as coisas estão indo muito rápido, mas lidar com os outros permitirá que você acompanhe. Você está completamente feliz consigo mesmo e está estabelecendo um equilíbrio em sua vida, praticar esportes seria uma boa ideia de qualquer maneira. Humor, você precisa, e isso também lhe dará sorte, se desconectar do dia a dia. Você vai conhecer novas pessoas, sua energia e espírito de luta o ajudarão a resolver os problemas de praticidade que bloqueiam seu caminho. Este será um dos melhores dias do mês. Faça ou empreenda o que está mais próximo do seu coração hoje. Amor, amizade se torna importante. Você precisa se relacionar e sentir cumplicidade. Fale, expresse-se e assim sairá na direção certa com seu parceiro. Sua tolerância será seu ponto mais forte hoje. Novos encontros serão positivos se você concordar em fazer as coisas de maneira diferente do habitual. Você tem conversas construtivas com as pessoas próximas a você. Não hesite em pedir conselhos ao seu redor e lembre-se de que a sabedoria dos antigos também pode ser útil para você, desde que você saiba ouvi-los. Dinheiro O diálogo nos negócios será muito propício hoje. No entanto, é preciso trabalhar muito para não desperdiçar suas energias em detalhes insignificantes. Este é um momento auspicioso para começar a trabalhar em seu intelecto e expandir seu conhecimento. Você enfrentará uma decisão difícil. Certifique-se de deixar considerações pessoais fora adequação. Trabalho Você terá a oportunidade de amadurecer e aprofundar seus conhecimentos. Eles serão úteis para você no futuro. Você ficará orgulhoso por ter assumido os compromissos no mês passado e os resultados serão vistos hoje. Suas ideias inovadoras são boas. Não hesite em discuti-los com as pessoas ao seu redor, para tentar realizá-los. Tenha um bom dia virgem. Até amanhã.